Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Prontos ou não, aqui vou eu Ai cadê eles, aqui não, aqui não, achei Peguei, peguei, não Peguei Ah, ganhei Ah, bom dia galera, eu acordei e agora eu vou curtir o meu dia muito feliz, peraí Essa não é a minha casa, e que roupa é essa que eu tô usando? Eu não lembro de estar usando uma roupa com manga azul, essa roupa tá muito estranha e essa casa também, a minha casa não é de madeira, o que que tá acontecendo? Peraí Eu virei o McFly, como assim? McFly? Eu tô na... Será que eu tô no quarto do McFly? Caramba, eu troquei de corpo com ele Ai, 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 isso não é bom, isso não é bom, isso não é nada bom, e agora o que que eu faço? Eu não sei, ai caraca, eu virei o cabeção do McFly, ai agora eu me tornei uma cabeção também, ai caramba, e agora o que que eu faço? O que que eu faço? Peraí, se esse é o quarto do McFly, quer dizer que eu tô na casa dele, então aqui não tem só o McFly, tem várias pessoas aqui, ai caramba, eu acho que essa daqui é a sala deles, vamos ficar quietinho e vamos tentar passar... Passar de... Ah, haha, oi Jatapézinho, tudo bem? É, é, eu sou McFly, aham, é, será que desconfiou? Ah é, eu sou McFly, Jatapézinho, não, não, claro que eu sou McFly, é, ah, tá bom, ai caraca, eu não posso deixar eles... Ah, JP Neia, tudo bem? Como foi o seu dia? Ah, que bom O que? O que você? Ah, claro que eu lembro o que você falou ontem Aquele negócio que você tinha falado Ah, é! Eu lembro sim, JP Neia Aquele negócio lá que você pediu pra mim Fazer ontem, né? É, tá bom Aham, eu lembro sim Tá, aham O que? Claro que eu fiz, não, eu fiz sim Eu fiz aquele negócio que você pediu pra fazer ontem E cadê? Ai meu Deus do céu, e agora? Caramba Ai caraca, galerinha Eu tô ferrado Eu não sei o que que a JP Neia me pediu ontem Porque eu não era o meu pai ontem E agora eu não sei o que que ela me pediu O que que eu faço agora? Caraca, que vergonha Ai, eu não posso Nossa, e se eu aparecer lá sem nada Ela vai me bater E eu não quero que ela fique brava comigo Eu falei pra ela que eu já tinha feito Ai caramba, o que que será que era? Será que era? Ai caramba, eu vou dar Uma cabeça de abóbora pra ela Pra ver se Se é isso Ai, tomara que seja isso Tomara que seja uma cabeça Caraca Esses negócios de cientista Me dá uma vontade De fazer uns experimentos Que isso Caraca Eu tô com uma vontade de fazer experimentos Mas eu não gosto de experimentos Eu não sei fazer nada de experimentos Porque eu tô com uma vontade grande De fazer experimentos Eu não quero Será que Eu me tornando McFly Eu fico com as mesmas vontades dele E se for isso Ai caraca Eu tô com muita vontade de fazer Vários experimentos Malignos Ai caraca Ai caramba Eu quero fazer Muitos testes Loucos e bizarros Igual McFly Então Será que eu tô me tornando McFly? Ai caraca Ai eu não quero me tornar McFly Eu não quero Jatapeneia É Ai caramba E aí Jatapeneia Beleza? O que que Não tinha falado nada não É Jatapeneia Ai tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ai tá bom Não me bati Ai calma Jatapeneia Claro que eu peguei O negócio que você pediu ontem Tá aqui na minha mão É sério isso? Você tinha mesmo pedido Uma abóbora pra mim? Caraca Tá bom Toma a abóbora Que você pediu Tá bom Tá bom Pega depois Mas Caraca Eu acertei em cheio Foi muito por pouco isso Senão ela ia desconfiar Que eu não sou o McFly Caraca Que louco Ela só tinha pedido uma abóbora Eu acho que ela vai fazer uma sopa de abóboras À noite Ai caramba É E aqui tem o que? JP Ai JP Plays Que legal Ih Ih pera Caraca Sabe o que eu tô com vontade? Eu tô com uma vontade de fazer Uma trollagem pro JP Plays Por causa que eu gosto muito de fazer experimentos malignos E eu quero fazer um experimento pra atorolar o Jota Que? Não? Que que eu falei? Eu não quis falar isso Eu falei que eu ia fazer experimentos Caramba Eu tô com uma vontade de fazer muitos experimentos agora Ai ai Eu entrei no quarto errado Ai calma Ai Pera ai Eu sou o McFly E ai JP Beleza? É Claro que eu sou o McFly Eu não tô estranho não Ele disse que eu tô estranho Nada a ver É Eu tô gravando também JP É Eu vou virar um youtuber Que nem você agora Não Não Eu não sei Você acha que Ele tá achando que eu sou outra pessoa galerinha Não Porque o McFly Ele não tem canal Eu sei Mas agora eu resolvi criar um canal É Sim Por isso que eu tô com essa câmera na mão Sim JP Agora eu virei o youtuber Aham É Eu entrei aqui no cart Só pra mostrar pra você Pro pessoal Meus inscritos Você É Tá bom Eu vou indo pra lá Caraca 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 Ele quase desconfiou Que eu não era o McFly Porque eu tava com a câmera na mão E ai ele Ele nunca Eu nunca peguei uma câmera Não Na verdade eu peguei O McFly nunca gravou nada Porque ele não tem canal E o JP desconfiou de mim Ai caramba Mas Ai Ainda bem que esse sentimento de Querer trollar o JP Pera aí Tá vindo um negócio na minha cabeça Eu tô Tô lembrando de alguma coisa Que tem nesse baú Ai caraca Por favor Não diz que é Ah não 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 Eu não quero pegar isso Caramba Por que eu tô pegando Eu não sei por que eu tô fazendo isso Não 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 Ai não Isso daqui São coisas de fazer experimentos Eu não quero fazer nenhum experimento Não Não Pixel Você é o Pixel Você não é o McFly Você é o Pixel Você é o Pixel Caraca Eu não consigo parar A minha mão tá mexendo sozinha Caramba Caramba Não 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 Ah 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 Agora eu vou fazer vários experimentos Porque eu sou um verdadeiro McFly Ah Eu vou pegar e colocar isso daqui E eu vou colocar também essa poção aqui Sabe pra quê? Pra mim ficar invisível E conseguir trollar o JP Ah 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 Agora eu vou pegar essa TNT E vou pegar isso daqui E vou juntar isso daqui aqui E fazer várias coisas Várias coisas E várias outras coisas E E agora eu corro Aí eu jogo isso aqui Tchau Ah Ah Eu sou o verdadeiro McFly Agora eu sei que o JP tá bem aqui em cima E eu vou fazer uma trollagem com ele E a trollagem vai ser o seguinte Eu vou botar um monte de TNT aqui Pra fazer um teste de experimentos super maluco Eu vou colocar essa TNT bem aqui E E agora é só colocar isso daqui aqui E Começar O nosso experimento Super super legal Ninguém precisa de porta Eu sou um cientista maluco O McFly Cientista maluco E agora Eu coloco aqui E coloco isso daqui aqui E eu coloco isso daqui aqui por cima E Isso daqui E agora Se eu pisar aqui O JP Play vai ser Trollado Ha Eu sou o McFly Agora é só eu subir aqui nessa placa E Ah Eu ouvi Eu ouvi o barulho Ah 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 Quebrou Explodiu Ah JP Eu trolei você Eu explodi a casa Ah Eu sou o McFly Super maluco Ah Experimentos Experimentos E mais experimentos Eu vou explodir tudo isso daqui Tudo 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 Ah Eu sou O McFly Que 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 Pera 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 Esse sou eu Eu Pixel Tá certo Tá minha casa Minha casinha Minha casinha Essa é minha casa né Caramba 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 Essa é minha casa É sim, é, tá numa ilha E tem É, essa é minha casa, definitivamente Essa é minha casa, mas Caraca, eu acho que isso Foi tudo um sonho Eu sonhei que eu era O McFly Caraca, que doido Esse foi o sonho Mais maluco da minha vida Eu sonhei que eu virei o O cientista maluco do McFly Caramba, nossa Mas, galerinha, espero que vocês tenham Gostado desse meu sonho Maluco, porque, nossa, nunca mais Quero sonhar com isso, nossa O McFly é tão maluco, ele queria Trollar o JP, mas eu acho que o McFly não faria isso Eu acho que esse sonho foi meio exagerado Né, ainda bem que eu Acordei, então, se você gostou Deixa o seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações pra receber Todos os vídeos novos E se você gostou desse novo estilo De vídeo com essa câmera aparecendo Aqui, muito obrigado Se você gostou, deixa o like E então, até a próxima E fui!